Tudo aconteceu por volta das nove e meia da noite dessa terça-feira e na residência em que os três envolvidos moravam. Eles estavam ingerindo bebida alcoólica e conversando no bairro Guarandi, região sul de Campo Grande. Ainda por motivo desconhecido, começaram a discutir. Foi feito várias ligações, 190, informando sobre uma desavença e que possivelmente as pessoas seriam agredidas com arma branca, faca. Nós deslocamos até o local para verificar a situação, onde nós separamos com dois corpos, duas pessoas que foram vitimadas e que vieram a óbito em locais próximos. As duas vítimas tentaram fugir do agressor. José Vitorino Garcia Rodrigues, de 49 anos, correu mais de 100 metros, mas caiu morto, esfaqueado, já na Avenida Manuel da Costa Lima. A outra vítima, José Reis dos Santos, de 48 anos, também chegou a correr. Mas faleceu na porta de um estabelecimento. Em dado momento, eles entraram em luto corporal, vindo a vitimar os dois que estão ao solo. As equipes policiais, tanto militar quanto civil, estão em diligência pelas proximidades para ver se localizam o suposto autor. Agora nós temos que aguardar todo o serviço da perícia para se liberar do local e tentar ver o que mais a gente consegue levantar. Polícias, civil e militar, foram na busca pelo autor do duplo homicídio. A equipe do 10º Batalhão, em menos de uma hora, encontrou o acusado. Ele foi identificado como Francisco de Oliveira, de 52 anos, preso em flagrante com a roupa ainda suja de sangue e com as duas facas usadas nos crimes. E ele era foragido da justiça paulista, viu? Por um outro homicídio, praticado em 2014. Legenda Adriana Zanotto